Meu nome é Débora Ferreira, eu tenho 22 anos, eu sou brasileira da cidade de São Paulo e eu sou aluna do primeiro ciclo de engenharia civil aqui pela Universidade da Madeira. Eu sempre quis ter vivência internacional e sabendo da excelência do ensino português, eu decidi terminar minha graduação aqui. E eu escolhi a Universidade da Madeira porque ela tem a grade curricular compatível com o que eu já estudava no Brasil. E quando eu cheguei aqui, eu me deparei com um ensino totalmente específico que te direciona exatamente para aquilo que você escolheu estudar, além dos professores serem muito acessíveis para esclarecer dúvidas. Também tem a Universidade que fica aberta 24 horas, que ajuda a conciliar os horários de aula com os horários de estudo. E por conta das dimensões da Universidade, o ambiente é muito acolhedor. Eu fui muito bem recebida pelos meus colegas de classe, pelos professores e outros funcionários da Universidade também. E eu espero que a oportunidade de ter um diploma internacional, quando eu voltar ao Brasil, torne o meu currículo muito mais competitivo para o mercado de trabalho. Mas também essa experiência agregou na minha vida pessoal, porque Brasil e Portugal são países irmãos, tem um idioma em comum, mas são culturas totalmente diferentes. E eu tive que aprender muito quando eu cheguei aqui, e é uma experiência que eu vou levar comigo para sempre. Estar aqui na Universidade da Madeira tem sido extremamente relevante para a minha vida. Acredito que os conhecimentos que eu estou adquirindo aqui serão a base para a minha profissão e permearão na sociedade em que eu estiver em ser. A Universidade da Madeira mostra-me que sou capaz de suplantar limites e barreiras intelectuais. Eu consigo observar isso em cada aula que eu participo, em cada experiência que vivencio e em cada seminário que eu apresento. Um futuro totalmente novo e com infinitas possibilidades. Além do mais, o futuro depende do que nós estamos fazendo agora. O que eu estou adquirindo aqui, o que eu estou vivenciando aqui, dificilmente eu conseguiria adquirir em outro lugar. Os professores são extremamente competentes. A Universidade tem uma estrutura muito boa, acolhedora, com todos os requisitos, com toda a estrutura educacional para receber todos os estudantes. O que eu tenho a dizer para cada um dos estudantes internacionais é que venham para a Universidade da Madeira vivenciar esse novo patamar intelectual. E para os brasileiros, vocês se sentirão em casa.